Música Reserve esse tempo só para você. Acomode-se com estabilidade e conforto. Encontre uma postura adequada. Se escolher a posição sentada, procure manter as costas eretas. E para isso, pode ser preciso colocar uma almofada ou cobertor embaixo dos isquios ou até mesmo encostar em uma parede. Música Se estiver na posição deitada, alinhe seu corpo. Música Não é necessário cruzar as pernas se estiver na posição sentada. Pode esticar as pernas à frente. Música Ao inalar, permita que o quadril, as coxas e os isquios pesem como se afundassem no chão. Música Ao exalar, eleve a coluna do cócci à nuca. Música Inale, abra e eleve o peito. Música Exale e permita que as escápulas acomodem-se para baixo. Música Inale e imagine que as laterais das orelhas movem-se para trás. Música Sua cabeça e pescoço alinham-se com os ombros. Música Empurre o queixo um pouco para trás. Música Em cada mão, faça o marmamudra. Música Que estimula os pontos de energia nas articulações. Música Mão direita. Toque com a ponta do dedo polegar no dedo anular. Música Os outros dedos permanecem esticados. Música Dedo polegar no anular. Mão direita. Mão esquerda. A ponta do polegar toca na ponta do dedo médio. Música Os outros dedos permanecem esticados. Música Gire seus ombros para frente e para cima, para trás e para baixo. Música E observe a sua respiração. Música O dorso de ambas as mãos descansam sobre as coxas. Música Ou se estiver na posição deitada, deixe as mãos e os braços descansando ao lado do corpo. Música Em que região ou regiões do seu corpo, você percebe que a sua respiração é mais evidente. Música 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 Perceba o equilíbrio emocional que envolve o seu ser como uma onda que cresce na inalação e ajuda o seu corpo a relaxar na exalação. Música Observe o fluxo dos pensamentos. Música Talvez agora ou logo você percebe uma integração entre um pensamento e outro que surge e desaparece e dá lugar a outro. Música Tudo bem, perceba e relaxe. Música 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 Neste momento, permita que os pensamentos passem por sua mente como cenas transmitidas em uma tela de cinema. Relaxe. Talvez agora ou logo você perceba a harmonia do corpo e do espírito. Música Pode ser que você precise praticar mais vezes até conseguir perceber essa harmonia. Música Tudo bem, as percepções são sutis e pode ser que você ainda não consiga percebê-las. Imagine uma pulsação irradiante. Música Esse gesto é bom para levar mais saúde para os sistemas músculo, esquelético e nervoso. Música Isso ocorre porque a cada ciclo respiratório, maior quantidade de prana são encaminhadas para as articulações, em especial para a mandíbula, o que melhora a circulação. Música 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 faça uma respiração profunda e lenta, ao exalar desfaz o gesto devagar, observe-se agora. Faça uma respiração profunda e lenta e na exalação, movimente os dedos dos pés e das mãos, faça movimentos que o corpo pede e retorne devagar. A centelha divina que habita em mim saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guizo, estrutura de yoga, meditação e líder de yoga do riso. Gratidão e seja feliz.